Bom, galera, essa shivana aqui, véi, vai ser o puro crime 100%, véi, 100%. Ah, vou ter que ter a malícia, hein, véi, da play. E os caras, o pôr o E no boneco. E depois o quê? Será que é o E que é a baforada, véi? Porque sempre tem partidas encarregáveis. Mano, o Lawzinho tá parecendo que é uma moeda pro alto, assim, ó. Mas tem partida que não dá mesmo, não, pô. Mano, tem alguém apostando na vitória nisso aí? Não é possível, véi. Deixa eu ver os palpites. Caralho, os caras tapando um ponto legal no bagulho, hein, véi. Nossa, eu dito que eu escrevi invadir. Por que você tá de shivana, mano? Loucuras. Ó, eu avisei que os caras invadiam, mano. Avisei, mano. É uma coisa que falar nada, né? Digitei pro cara, bau. Sabe que start a galinha com isso aqui, véi? Acho que leite invadir eles não dão, não, né, galera? Começar a galinha mesmo, vou descobrir agora como é que é o clear do boneco. Nossa, o codado é muito alto, não, mano? Safe. Bom, parece ser um boneco que tem um clear legal, né, mano? Pelo menos isso ele deve ter, ó. Dá bastante dano, ó. Queimou, legal. Toma. Mano, a passiva da shivana é dar mais dano no dragão, né, mano? E recebe 5 de armadura e resistência. Então esse jogo é focado aí, que vem. E o imprens de shivana é sempre isso, né? Tá, o que é um bagulho que reseta auto-ataque, né? Nossa, o meu mid já tá todo cagado, coitado. É, o quezinho reseta auto-ataque, é isso mesmo. Eu sou prata, você acha que prata sabe jogar? E aí, Vitão? Aí você faz eu ir com essa carniça aqui. Eu só pedi, jogo disso não. Tá de sacanagem, mano? Vitão nem joga com bagulho, mano. Dó dos meus PDR não tem, mano. Caralho, fiquei fudido, mano. Bom, farmei sólido, hein, mano? Nível 5 já, aos 5 minutos, eu tô bem, velho. Tô bem pra caramba. Agora é fazer o build certa, mano. Caralho, velho, a Real tá bagunçando a bot lane, velho. O outro cd, o W no minion. Putz, a gente tiltou. Todo jogo Kaiça fedado, hein, mano? Esse boneco é complicado, né, velho? No elo dos 6 é isso também, galera? Todo jogo Kaiça, mano. E eu nunca vi Kaiça ficar fraco, velho. Ô bonequinho bom pra ficar forte, velho. Ó, meu boneco é bom pra isso, ó, velho. É pegar todos os objetivos, é o que eu vou fazer esse jogo. Vamos nessa, né? Nice, primeiro dragão do Vitão. Ó, a Real vai querer pegar ara alto. Na real, a gente pode matar essa real, hein, velho. Fala, dona Shivana. Fala, dona Shivana. Peguei o esquema da bafora. Ô, dá dano, hein, mano? Boneco, fi. Nice, bot lane. Mano, eu vou ganhar esse jogo, será, velho? Só foca drag? É isso, mano, que eu vou fazer. Corre muito, hein, ô mussarelo. Tá lá o menor, mano. Tá lá não podia muito ir lá matar ele. Mas se o tá lá não matar o cara e roubar o ara alto, o jogo é nosso, velho. Vixe, tá louco, caralho. Qual que é o próximo item, galera? Alguém sabe? Cadê o dano, mano? Ô, próximo item não. Não foi item não. A skill que foca. Tipo, o Law tá falando W, mas será que é ele mesmo? Foda-se. Foda-se. W, então bora. Vamos jogando, galera. Vamos jogando, vamos jogando. Nossa, velho. A Kaysa tinha ult, ia matar todo mundo. Putz, o sonho durou pouco, hein, velho. Ô, mano. Nós estávamos afogados, entrando na jungle dos caras, sonhando pra caralho, velho. Chegou a Kaysa. Bom, o dano com o boneco tá rolando, hein, velho. Que eu roto pro Drake, na real. Nossa, agora ficou gostoso de dar o ataque com o boneco, viu, velho. E meu ult parece que troca bastante rápido até, velho. Eu já voltei ele de novo aqui, ó. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Putz, não matei o menor ali, velho. O que é isso? O que me puxou? Ali é com o meu time, velho. Pô, e a alma não é boa, galera. É alma de vento, velho. Tamo focando os Drake, mas os Drake é meio um-é-um. Canta muito? O vozinha não saiu, né, velho? Pô, a gente não tá ruim no jogo, viu, velho? O time no geral. O AD dele está forte, mas o nosso também, velho. O problema vai ser, tipo, Irelia e Oriana, mano. Essas bombas vai dar trabalho, velho. Vamos nessa, né? Quando fechar mais um item, você fica suave? Então, acho que agora já é um bom spike, hein, mano. Eu não acho que eu tô no spike ruim, não. Ó, aquela real família. Isso aqui dá over. Ó o dano. Poxa, é só isso mesmo, mano? Acho que vai dar nóis. Deu nóis? Tá bom, não, galera? Se pegar arauto ali? Acho que não pega, né? Três por um. O EZ tá fazendo milagres esse pá, viu, velho? Aí vai nascer o Drake, mas... Vamos de arauto, né, velho? Beautiful morning. Beautiful morning. O pauzinho vai torar agora, viu, velho? Só start aí, pitbull, pra nós. Não, 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 não. Eles se viram ali. Nice. Acho que eu posso tacar arauto mid aqui. Foda-se, hein, galera? Pensar muito não, mano. Já pego um flunk pra ficar baforando aqui os caras. Botafé. Será que eu só morro aqui? Ah, qual foi, cagão? Nossa, bate, hein? Bom, meu boneco fuma o jungle dele. Cês viu, velho? Cadê a Oriana, hein? Vai, eu tô com medo dela. E aí, cabelo duro? Oi. Mano, pior que foi só o pedido, mano. Do jeito que tá hoje, ô Alex. Eu acho que vai sair até seu Ivern, mano. Ah, mano, tão fedando a Irelia, velho. O cara vai dar mó trampo no bagulho. Nossa senhora. Ah, ele ficou naquele mato, velho, safado. Ô, eu sou a Irelia, hein, mano? Mas confesso que eu periguei ali. Eu achei que eu ia morrer, tá? Ô, o Baron? Meu Deus, família. Vem pro foot. Vem pro foot, família. Tudo bem que eu dei aquele R de Pitbull ali. Já deu uma segurada na Irelia, a Mia e ele. Ô, a Hel tá viva, hein, mano? Procura a Hel, procura a Hel, dogão. Procura a Hel. Cadê a Hel, família? Ai, meu Deus. Só apareceu o mid. Por um segundo, achei que tinha a chance de perder, velho. Ô, que porra é essa? Por que eu tô gostando da Shivana, hein, velho? Não acredito que eu tô gostando de jogar com esse boneco, velho. O Clear não é muito satisfatório. Isso é verdade, velho. Isso eu tô sentindo real. É só baforada, violenta. Aqui eu dou um R a qualquer momento e fico baforando, né, mano? É só baforada, filhão. Nossa, a HP que eu deixei o menor. Só baforada, mano. Toma bafo. Toma bafo. Meu Deus, aconteceu que não podia. E tem uma Irelia bem nas costas. Ih, ficou peidado. Tiltou, tiltou, tiltou. Galera, parece que o jogo acabou, velho. Tá falando sério, velho? Que eu vou ganhar esse... Acabou o jogo, é isso? Didi, hein, velho? Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo. Pra cima, hein, Vitão? Essa aqui é pro Vitão, hein, velho? Ah, peraí, vai ficar foda. É, vai. Tá, peraí? Tá, peraí. Tá, peraí. Tá, peraí? E aí, vai ficar foda. E aí, vai ficar foda.